Oi! Quer saber o que vai ser hoje, né? Hoje vai ser uma bolsinha muito prática. O pulo do gato dessa bolsa vai ser a alça, gente. Ela pode ser, ó, muito prática. É, você pode usar assim no ombro ou você pode usá-la como se fosse uma mochilinha. Quer ver? Ó, viu? Você pode ir pra academia, pode fazer uma comprinha rápida, porque aí você pode colocar lá dentro da sua outra bolsa. Fica, ó, vá piti, vou piti. Até mesmo pro seu filho e pro colega. Quer aprender? Quer? Quer? Então, vem. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra quem é da noite. Ateliê, Cláudio Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma, vamos ao material. Você vai precisar aqui ou de um tecido inteiro, tá? De 82 de comprimento por 36 de largura. Ou, se você quiser fazer um lado de uma cor e outro lado de outra, dois tecidos de 36 por 43. Cortei o tecido, passei um zigue-zague em torno dos dois tecidos, tá? Porque você sabe que tecido desfia. Agora, o que que eu vou fazer? Gente, se vocês forem fazer com estampa, prestem bem atenção pra estampa não ficar de lado ou de cabeça pra baixo, tá bom? Você vai precisar também de dois cadarços, rabo de rato, aquilo que você quiser colocar como alça, tá? De 1,80m. Dois pedaços dele. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar direito com direito e vou costurar o fundo. Ó. Aqui certinho, um pezinho de máquina e vou costurar. Bem, turma, costurei aqui, ó, tá? Um pezinho de máquina. Só que eu resolvi, vocês sabem, que eu vivo mudando de ideia, né? Quando eu fico confeccionando as coisas, né? Então, pra variar, em vez de eu passar só aqui um zigue-zague, eu vou colocar também um pedacinho de viés, ó. Você dobra o viés no meio. Tem bichar de cabeça nenhum, gente. É só pra dar mais força aqui, ó. Mais resistência aqui, ó. E você vai colocar esse viészinho aqui, ó. Ou você coloca com pontinho reto, ou você coloca com pontinho de zigue-zague. Tanto faz. Tanto de um lado quanto do outro. Tá bom? Bem, turma, aqui, ó. Já fiz aqui, passei. Fiz a dobrinha de uns 2cm. Tá bom? Pra ficar tudo certinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura daqui até aqui. Não vou até o final, não. Por quê? Porque aqui eu vou precisar fazer um acabamento. Mas eu preciso fazer essa costura aqui pra poder passar o cordão, tá? Então, daqui até aqui, vou fazer uma costura reta. E aqui é a mesma coisa, ó. Daqui até aqui, fazer outra costura reta. Pronto, turma. Já fiz a minha costura. Vou pegar o cadarço agora. Isso aqui é um passador de elástico, tá? Quem não tiver, usa um grampo, qualquer coisa assim, ó. Vou passar aqui, ó. Desse lado. E passar o outro lado, ó. Sair a ponta do mesmo lado que você entrou. Aqui, ó. Tá vendo? Agora, vamos igualar aqui as pontas. E o que a gente fez desse lado aqui, nós vamos fazer do lado de lá. Ó. Vamos pegar aqui. Vamos passar pelo lado de cá, ó. Saiu aqui. Vamos colocar do lado de cá, ó. Esse que é o pulo do gato. Turma, não deixe de se inscrever, compartilhar, dá like. Toca o sininho para ativar as notificações e vocês receberem tudo o que eu posto, tá? E se inscreva no meu Instagram. Arroba Ateliê Claudio Velasco. Vamos lá. Então, ó. Tem duas pontas para o lado de cá e duas pontas para o lado de cá, ó. Certo? Vamos igualar aqui as duas pontinhas aqui agora. O que nós precisamos fazer agora, gente? Nós vamos precisar costurar isso aqui, né? Então, vamos colocar direito com direito. Ó. Só puxar aqui. Lá do avesso, ó. Direito com direito. Aqui embaixo, gente, nós vamos fixar as duas pontas. Ó. Essas duas pontinhas aqui. Juntinhas. Pelo lado de dentro, ó. Nós vamos fixar aqui, ó. Bem no fundo. Bem no fundo aqui, com um pouquinho aparecendo para cá, ó. Tá dando para ver direitinho? Aqui, ó. Nós vamos prender ele aqui. Do lado de cá, vamos fazer a mesma coisa. As duas pontinhas. Aqui, ó. As duas pontinhas saindo aqui. Prender aqui. E esse cadarço tem que vir aqui para dentro. Tá? Agora, nós vamos passar uma costura tanto de um lado quanto do outro. Vamos ter que ter cuidado aqui em cima. Aqui que é o pulo do gatinho, tá, gente? Porque nós vamos ter que vir, ó. Isso tudo aqui tem que ser jogado lá para dentro. Porque nós precisamos pegar, ó. Aqui. Sendo que aqui nós vamos ter que fazer uma dobra. Por isso que a gente deixou esse espaçozinho ali, ó. Vamos fazer uma dobrinha aqui quando a gente chegar aqui em cima. Vamos fazer a dobrinha aqui para poder costurar aqui. Isso é paciência. Tá bom? Ó. Vamos vir só tudo aqui para dentro, gente. Não pode deixar nada do lado de fora, hein? Vamos costurar até aqui, ó. Até onde der aqui, ó. Para depois a gente pegar esse pedacinho aqui. Tá? Vou costurar esse pedacinho aqui para vocês e já mostro. Bem, turma, ó. Costurei até aqui em cima, tá vendo? Agora nós vamos dobrar aqui. Fazer essa dobrinha aqui. Direitinho aqui, ó. Tanto de um lado quanto do outro, ó. 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 Se você preferir, alinhava. Tá? Faz uma alinhava aqui. Se você não tiver condições de fazer direitinho, você faz uma alinhava, ó. Agora eu vou ter que costurar aquele pedacinho que a gente deixou descosturado. Eu vou costurar daqui até lá. Então, a mesma coisa que eu fizer nesse cantinho aqui, vou fazer nos outros três cantinhos. Tá? Virar isso aqui para dentro, ó. Virar o pedacinho ali e terminar a costura aqui, ó. Daqui para cá. Vou fazer isso nos quatro cantos. Terminei, terminei. Acabei o meu passo a passo. É. Foi a bolsinha que eu mostrei para vocês lá no início, não foi? Então, agora a minha bolsinha prontinha para vocês. Olha só. Olha só. Olha o acabamento aqui. Como é que ficou o espetáculo. Ficou lindo, não ficou? Muito carinho para fazer a bolsinha que ficou assim, ó. Um monte de ursinho coroado rei de um lado e um monte de poá do outro lado. Olha só. Posso ir para onde eu quiser, que minha bolsinha vai estar aqui, ó. Nos trins. Gostou, não gostou? Então, compartilha esse vídeo, gente. Se inscreva aí no meu canal. Dê muito like, like, like. Toque o meu sininho para ativar as notificações. E se inscreva lá no meu Instagram. Isso. Arroba Ateliê Cláudio Velasco. Para vocês descobrirem muito mais coisas. É. Eu estou lá esperando por vocês. Por agora, eu vou embora. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui. Fui. Fui.